Foi em junho de 1945, com o fim do Estado Novo, que a Justiça Eleitoral foi reimplantada no Rio Grande do Norte. 72 anos depois, os servidores relembraram os fatos da história. O chefe da sessão de biblioteca do Regional Eleitoral Potiguar explica que para relembrar a data e prestar homenagens à instituição e ao trabalho desenvolvido ao longo de 72 anos, uma extensa pesquisa foi realizada e, posteriormente, diversas atividades foram desenvolvidas. A comemoração desses 72 anos de restauração foi pensada exatamente para que ficasse registrado como último ano da nossa sede aqui, que estamos em mudança. E, para comemorar, fizemos uma exposição, que foi do dia 12 de junho a 26. E, nessa exposição, conta exatamente esse período, a história, a evolução da Justiça Eleitoral no Brasil e, em especial, aqui no Rio Grande do Norte. Houve um trabalho de pesquisa feito aqui pela equipe do Sena de Memória, com outros servidores também do tribunal que participaram. Quando houve os 70 anos da reestalação, foi lançado um livro para marcar essa data. E, neste livro, houve todo um trabalho de pesquisa que pôde ser levantado, todo esse momento, toda essa história. A servidora Fátima Regis participou da homenagem com a criação de um cordel que relata passado, presente e futuro da Justiça Eleitoral Potiguar. A ideia de utilizar o cordel é em razão de ser um gênero literário muito difundido na região Nordeste. E, por a gente ser um tribunal da região Nordeste, a gente quis fazer essa conjunção. Você ter um órgão público contando sua história através de um gênero literário que tem uma identidade cultural com o povo dessa região. Fizemos uma pesquisa no primeiro cordel que contava a história dos 70 anos, que foi produzido em 2015. Estabelecemos como linha do tempo a própria urna eletrônica e toda a história que atravessou o momento político vivido pelo Brasil, desde as capitanias hereditárias, a Constituição da República, o golpe do Estado Novo. E no segundo cordel, especificamente, que fala dos 72 anos da Justiça Eleitoral Potiguar, a gente, além de fazer esse marco histórico, a gente quis também homenagear onde o TRE se encontra localizado, que é no berço da origem da cidade do Natal. Aqui é a Praça André de Albuquerque, que é o nosso marco zero, a Casa da Viúva Machado, Instituto Histórico Geográfico, a Casa do Estudante, onde houve a Intentona Comunista, Natal, que foi a primeira cidade que promoveu esse levante, e o Rio Potengi, que nos ladeia. Então, foi uma tentativa de trazer isso tudo e a história da própria Justiça Eleitoral.